Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Oráculo Diário. E hoje é mais um dia aí de unboxing. Se você acompanhou o vídeo da semana passada, eu mostrei pra vocês que eu trouxe a duplinha do Oxo, né? O Tarô Zen de Oxo e o Tarô da Transformação de Oxo, né? Semana passada eu abri a caixa do Tarô Zen, tá? Vou deixar o link, caso você queira ver o valor e tudo mais, também aqui na descrição, tá? Lembrando que quando você for comprar, existem duas versões. E eu optei pela mais baratinha, porque a ideia era trazer Oráculos mais baratos, né? Porque tem a versão normal e a versão de bolso. E tanto o Zen quanto o Tarô da Transformação são versões de bolso. São menores. Tá bom? Então, se você é novo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho. Convide alguém pra se inscrever no canal, assistir os vídeos. Tem vídeos de tiragem todos os dias e as terças unboxing. Pra vocês conhecerem até o que eu utilizo aqui e tudo mais. Tá? Aqui, essa caixinha, até um pouquinho maior do que o outro. Tá aqui, ó. Né? Bem menor. Mas a caixa desse aqui, pelos vídeos que eu vi, é imenso. Então, eu vou aqui abrir com vocês. Bom, erroneamente, esse Oráculo é chamado de Tarô. Né? Tarô, pra quem não sabe. Ele precisa ter 78 cartas, né? Precisa ter, é padrão, 78 cartas. E ele precisa ter essa divisão de arcanos maiores e menores. Eu não considero o Tarô Zendiocho, mas ele ainda é mais próximo, porque ele ainda chega a ter essa divisão de arcanos maiores e menores. Mas ele tem uma carta a mais, 79 cartas. E o nome dos arcanos muda. Esse aqui não. Esse aqui tem 60 cartas. E um livreto de histórias para reflexão, tá? São histórias do Zen Budismo, Tantra, Taoísmo, Misticismo Cristão e Judaico, tá? Então, sim, tem história cristã. Aí é que fala. A sabedoria temporal das antigas parábolas, tornando-as relevantes para a vida contemporânea como histórias e ensinamentos das maiores tradições espirituais do mundo, contadas por Oxo, um dos maiores mestres espirituais do século XX. Também é da editora Kutrix, igual o outro oráculo. Esse aqui parece que já foi aberto, né? Ou não, né? Tava lacrado, mas enfim. A caixinha é assim. Vamos ver. Bom, esse aqui é um oráculo para meditação, né? Porque você medita em cima das parábolas. Pode ser tirado aí para conselho. Bom, as cartas até que são grandes. Se eu não me engano, não tem diferença de tamanho das cartas para o de bolsa e para o normal. A única diferença é o livreto, né? O livro normal é bem grande e esse aqui é bem pequenininho. Para quem tem dificuldade de ler essa letra pequena, talvez o outro seja uma opção, até porque a diferença de preço nem é tão grande assim. Depois eu vejo aqui. Vamos conhecer o livreto. Introdução, como usar as cartas, as cartas. Tem o nome da carta e o nome da parábola. E assim são até 60, sobre o oixo e mais informações. Aí, sobre a carta tem aqui o número, o nome da carta, uma frase. Depois eu tiro uma carta e leio para a gente conhecer como que está escrito no livreto. Vamos conhecer as cartas. Vem aqui, uma carta de apresentação. A carta é muito fininha. É até mais fininha do que o outro. Nossa, veio três. Para quê, gente? Enfim, aí é que vem. Os leitores podem escolher uma carta para o dia e ler a história que acompanha, usando-a como tema de reflexão. Ou então podem optar por uma tiragem simples para explorar a dinâmica de um relacionamento ou obter informações sobre uma questão específica da sua vida, adquirindo assim uma visão profunda dos desafios e das oportunidades da vida cotidiana. Vamos conhecer as cartas. Bom, antes de conhecer, elas são grandes. Não são plastificadas, mas tem esse acabamento mais brilhoso e são bem fininhas. Tá? É branca, tem o nome, a imagem e o número em cima. Vamos conhecer. Não mente Comunhão Iluminação Sinceridade O acidente supremo A ganância Além da ganância Discipulado O maior dos milagres Valores Reconhecimento Questionamento Renúncia ao conhecimento Bom que a imagem, ela Desenha bastante, né? A frase Né? Eu não conheço as histórias Mas, né? Deve ter relacionamento, né? Óbvio E conhecendo e estudando oráculo Isso deve ficar mais intuitivo, né? Autenticidade Estado de alerta Imitação Apesar disso aqui Uma xícara de chá Meditação Centrado Ego Consciência Coração tolo Oração O mau uso do poder Luz no caminho Singularidade Bençãos disfarçadas Autoaceitação Gratidão Aquilo que nunca morre Eu gosto dos desenhos Acho que eu gosto mais dos desenhos desse do que do outro Mas também são muito bonitos, né? O som tem significados, né? Além de cores e formas Desprendimento Além da família de sangue Renovação Raiva Domínio das emoções Os portões do inferno Os portões do céu Transmutação Energia Totalidade Fracasso Preocupação Pensamentos desejosos Desejo Vivendo plenamente A busca Esperança Desafio Amor Compaixão Adeus ao passado Arrependimento Arrependimento Brincadeira Foco Sexo Devoção Inteligência O fazer A jornada E o último O riso Que lindo Acho que esse aqui é um dos meus favoritos O riso Agora eu vou embaralhar Pra gente ver como que embaralha E vou tirar uma carta Pra gente ter aí o conselho Do oráculo E a gente conhecer aqui como que funciona o livro Eu vejo muitas pessoas Quer dizer Ao contrário Eu vi poucos vídeos sobre esse oráculo Não tem tanto O outro é mais famoso O Tarot Zen Ele embaralha até aqui Amanhã E saiu aqui a carta 30 Aquilo que nunca morre Vamos ver aqui 119 Aquilo que nunca morre A mãe inconsolável E as sementes de mostarda Vou ler pra vocês Lembre-se A cada momento O que você está acumulando Perdão Vou ler de novo Lembre-se A cada momento O que você está acumulando Isso lhe vai ser tirado No momento da morte Então não vale a pena Se preocupar com isso Se for algo Que não vai Que não lhe vai ser tirado Na morte Então vale a pena Até sacrificar A própria vida Por isso Pois Mais cedo ou mais tarde A vida vai acabar Antes que a vida acabe Aproveite a oportunidade Para encontrar O que nunca morre Ai Que lindo Essa não é a história Essa é a reflexão da carta Mas vamos pra história Um marido De uma mulher morreu Ela era jovem Só tinha um filho Queria 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 cometer Sate Queria morrer Na pira funerária Com o marido Mas a criancinha Impedia de fazer isso Ela tinha que viver Pelo filho pequeno Um dia No entanto O pequenino morreu Agora Já era sofrimento Demais Ela estava A ponto de enlouquecer E perguntava As pessoas Existe algum médico Em que eu possa levar Meu filho Para que o faça Respirar novamente Eu só vivo por ele Agora minha vida É uma completa escuridão Por fruto Do acaso Buda Gautama Estava na cidade E as pessoas disseram Leve seu filho A Buda Diga a ele Que essa criança Era sua vida E agora ela morreu Peça a ele Diga Você é uma pessoa Tão iluminada Traga o meu filho De volta Tenha misericórdia De mim Então ela foi Procurar Buda Colocou o cadáver Do filho Aos pés dele E falou Faça-o voltar A respirar Você sabe Todos os segredos Da vida Atingiu Os píncaros Da existência Não poderia fazer Um pequeno milagre Por uma mulher Por uma pobre mulher Gente desculpa Aquele tratamento Pequeno Embaralho Buda disse Eu posso fazer isso Mas tenho uma condição Ela respondeu Eu aceito Qualquer condição Aí Buda Prosseguiu A condição É que você Procure na cidade Uma casa Onde ninguém Jamais tenha Perdido ninguém Da família E traga de lá Algumas sementes De mostarda A mulher Não compreendeu A estratégia Bateu na porta De uma casa E os moradores Disseram Algumas sementes De mostarda Podemos trazer Carroça Cheia de sementes De mostarda Se Buda Puder trazer O seu filho De volta Mas já tivemos Tantas mortes Na nossa família A aldeia A aldeia era pequena E a mulher Bateu de porta Em porta Todo mundo Se prontificava Quantas sementes Você quer Mas era impossível Satisfazer A condição Pois todos Já tinham Sofrido Muitas mortes Na família À noite Ela entendeu Que todos Que nascem Um dia Também morrem Então qual era O sentido De fazer a criança Voltar a viver Ela vem morrer Outra vez É melhor Que você saia Em busca Do eterno Que nunca morre E jamais morrerá A mulher Voltou de mãos vazias E Buda Perguntou Onde estão As sementes De mostarda Ela riu Pela manhã Estava chorando Agora ela ria E disse Você me armou Uma cilada Todos Que nascem Um dia Vão morrer Não existe Família No mundo Que nunca Tenha perdido Alguém Então não quero Que meu filho Volte a viver Pra que? Esqueça essa ideia De ressuscitar A criança Vim para que me inicie Na arte da meditação Para que eu possa Conhecer o reino Da imortalidade Onde o nascimento E a morte Nunca acontecem Isso é o que eu chamo De autêntico milagre Cortar o problema Pela raiz Gente Me emocionei Muito lindo E realmente Quando você olha A imagem Que tá Buda A mulher E o filho Morto Ela pede Pra ressuscitar Ou Você pode ver Pelo lado O lado onde ela Ela tá aqui Dizendo pra não Ressuscitar Depende Do seu ponto De vista Caramba Profunda Pra você refletir Então assim Aqui fala Que você pode tirar Fazer jogadas Pequenas jogadas Pequenas jogadas Pequenas jogadas Pra responder Perguntas Mas eu acho Aqui que nem Que nem Cabe Como usar as cartas Treze Porque Uma carta É o suficiente Mas é que ele Ele até ensina Ele até ensina Aqui ó Algumas jogadas Ó Aí que ele fala Meditação do dia Relacionando-se Bom Meditação do dia É quando você Tira uma carta Né Escolha apenas Uma carta Sem nenhuma Pergunta em mente Aí você vai Refletir sobre a história Tem o Relacionando-se Essa tiragem Pode ser usada Para proporcionar Uma compreensão Maior do seu Relacionamento Com outra pessoa Seja ela Um amigo Um namorado Um colega de trabalho Depois de embaralhar As cartas Espalhe Em forma de leque Escolha Um total De quatro cartas Aí aqui você Tem As cartas Onde cada uma Vai representar Uma coisa Onde a primeira Representa Só a contribuição No relacionamento A segunda Representa A outra pessoa E a contribuição Dela No relacionamento A terceira carta Representa A própria dinâmica Do relacionamento E a qualidade Da interação De vocês dois E a quarta Última Representa Um insight O esclarecedor Que vai elucidar O relacionamento Tem também A cruz Simples Consciência De uma escolha É onde você Vai fazer Comparações De duas Escolhas Bom Eu amei Eu amei E vocês O que vocês acharam Acho que vale Super a pena Sabe Acho que vale Muito As cartas São frágeis Tá Essa aqui Por ser Clara E o material Ser diferente Ela não Veio com acabamento Tão estranho A outra Já veio O outro O deck Mas é usável E é isso Gente Eu amei demais Vocês vão ver Os shorts Mas esse aqui Eu acho que eu vou usar Mais no instagram Esse aqui Eu já visualizei Tipo fazendo Uma postagem Escrevendo a história Né Pra vocês Terem acesso A esse conhecimento Então Me segue lá No instagram Tá bom E é isso Amei demais Me conta aí O que vocês acharam E se vocês Comprariam Esse deck E em que momento Vocês usariam Tá bom Um grande beijo Pra vocês E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau